dólar versus real mother essa batalha promete galera eu vou fazer aqui uma observação particular tá porque toda semana eu acompanho todas as batalhas daqui e na noite de hoje pra mim os mcs destaques foram o fortes o dólar e a real mother tá ligado então essa batalha promete velho vamos lá cara vamos lá quero saber quem que vai ser o segundo finalista se vai ser um paulista se vai ser um carioca tá todo mundo aí na sala eu tô aqui e aí dólar visão papai esse moleque é abusado né o bichão é desmolado abusado no sentido positivo pô aqueles moleque da hora ainda é isso cheio de estilo pô cheio de marra já imaginou no presencial dando um tapa na porra fala ainda bem que na mão né pai ou então quando eu mandar aquela punchline ao vou começar a dançar no palco velho que eu tô ligado que ele dá aquela dancinha tá ligado mas aí você quer o que real mother vamos pedir pra primeiras damas real mother você para o ímpar mano quero par beleza beleza no três em um dois três quatro oito é par você decide real mother posso começar ó ó que eu sou ó vamos lá galera segunda semifinal quem será o segundo finalista bora sorte a nó de jay vai que vai aí ai esse vídeo é monstro aí minha voz tá boa aí pra vocês tá graças a dios fechou fechou ó aí você tá ligado mano que eu chego no instrumental na batalha contra o dólar quem ganha é o real se liga na na sessão de improviso tio é que aqui você tá ligado é são paulo nós porta memo é de letra ou fuzil tranquilão eu vou chegando aqui parceiro na improvisação até porque parceiro você fica sem a eu sou o dólar mas infelizmente você é do lar eu não sou do lar não eu sou aquela mina que te estende a mão se cair então entenda faz seu papel de MC e respeita a mina aqui você falar que é até o meu irmão mas você nunca me ajudou quando eu tava com depressão aí para ser ajuda seus amigos na função senão você só vai sentir saudade quando ele tiver sete palmas do chão o parceiro eu vou dizer no céu mora um amigo que me fez ter mó lazer eu vou dizer para tu vou dizer na moral ele fez eu batalhar e é por isso que eu sou real tranquilão eu vou chegando aqui parceiro você sabe mano que eu fecho com 15 até porque eu faço freestyle para tirar os menor do fuzil e eles não perder nos 15 não perder nos 15 e eu vou dizer enquanto você tá criticando ali me veio para fazer então você tá ligado mano eu chego na função você também tá salvando eu também estendi a mão por é questão de criticar tá ligado vagabundo que você vai tomar um pau é o que refl disse rap minha parceira infelizmente tá ligado que é uma crítica social nossa mano repara como minha boca fica torta quando eu faço o ouro lá nossa eu tive uma cena na minha mente aqui muito vixi sai para lá e papão de burguês hein que isso vamos lá galera real modern atacou dólar respondeu votação sai fora alvinha vai ser louco boquinha torta logo o famoso vou nem falar mas aí vamos fazer umas perguntas aqui meu a real modern ela é de são paulo né eu sou de são paulo e fora e você batalha você tem o sonho de ser mc virar sua carreira no rap como que é sua jornada seu sonho então bob é o seguinte mano eu tenho até um som é na rua aí chama crisol se alguém quiser tá dando uma olhada tá como aline costa e mano eu tenho um sonho desde pequena mano de escrever minhas letras de fazer minha música entendeu a batalha mano veio é na questão que eu disse velho um certo dia o Cauê falou mano você tem potencial batalha foi quando eu conheci um mano que também me incentivou infelizmente ele se matou tá ligado ele tá lá no céu o marcos de inícios e tipo mano até então mano eu mantenho me viva por conta disso velho tá ligado os cara acha que batalha é só chegar e atacar e falar umas merda mano mas não é tá ligado batalha liberta realmente mano as pessoas da depressão tá ligado por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala pra outra pessoa saca é meu falou tudo nós perdemos um amigo também todo mundo deve saber aí né velho mineiro e pô que seu amigo também esteja bem sabe velho e que ele sirva de exemplo pra você jamais desistir do seu sonho pra você também motivar outras vidas tá ligado mano você é braba mano braba muito obrigada valeu mano prazer é meu pô vamos lá 1 a 0 dólar quem terminou começa dólar começa agora segundo round hein nada está perdido meu amor vamos pra cima vamos lá vamos vamos meus sentimentos pra você sabe porque parceiro eu só quero crescer independente do freestyle cê sabe que eu não vou te desmerecer até porque parceiro eu perdi um amigo também com 15 anos eu até passo mal porque parceiro infelizmente ele tomou dois tiros de um policial foda mano eu sei como é essa fita minha amiga morreu assassinada porque ela era chamada de mar vida cê nem sabe mano como é que essa fita vou dizer pra você na rima é muito foda mano porque eles desmerecem as mina infelizmente parceiro eles merecem mesmo esse é o proceder independente do freestyle cê sabe parceiro não vou te desmerecer até porque parceiro você agora toma um pau não é questão de desmerecer é porque infelizmente você rima mal olha se liga moleque ei eu chego nessa sessão que remédio que cê tomou parceiro pra tá se achando malandrão não é porque cê daí que cê vem aqui com caô se liga moleque que eu vou falar bagulho pra você cê deslizou até porque meu mano eu vou chegando e faço a minha rima eu não fui pra escola parceiro eu sou da rua e eu tenho respeito e a disciplina pô eu não me acho malandrão parceiro é tema indo pelo correto tá ligado vagabundo eu vou chegando no freestyle split pô cê sabe que é pelo reto olha parceiro se liga aqui você se afunda respeita eu mano não chama de vagabunda olha se liga parceiro eu chego na sinceridade fala direito comigo que eu não te dei essa liberdade ah tá um culão tá ligado esse é o elo não vou te chamar de vagabunda desculpa o seu rei parceiro você é a dona do seu castelo pô sabe que meu mano eu vou chegando a esse ao hino eu sou de favela e sou de quebrada você é playboyzinha de condomínio mano você nem conhece a minha história então cala a boca se eu contar 60 e chora para de desmerecer não tô nem aí parceiro você é de favela eu não sou de favela mas eu corro e vivo por ela eu falei que essa batalha ia ser brava ladrão solta a votação aí bicho tá maluco velho melhor round da noite família esse foi o melhor round da noite firmeza da minha opinião e a sua alvinha eu concordo papai está maluco os caras sinceramente começou ali num bagulho mais tá ligado defendendo cada um lado depois de não se atacar quando os caras vêm assim isso que é rap né falando de as vivências cara quando a pessoa fala de coração tudo que passou velho caraca bro e ó mais um sub aí mais um sub galera vinícius praíba acabou de se inscrever com prime velho gratidão vinícius e a gente tá e a gente tá lutando a gente tá lutando aqui para chegar 200 mil seguidores então deixa o coraçãozinho aí ó segue nós aqui na tweet que é de graça mano é um clique só para você fazer a referência na nossa vida beleza e temos o terceiro round família real modem levou para o terceiro eu falei que estava perdido vamos lá para o ímpar é você escolhe dólar eu quero o ímpar 3 2 1 3 6 e par você decide real modem manda ele começa vai que vai dólar meu deus do céu cara se matem tá ligado mano joga tá ligado hoje você passa mal até porque o beat tá travando eu sou sensacional tá ligado mano eu vou chegando no freestyle tá ligado mano parceiro sou o rugal já que você é do rio mano vê se tu rala você não é de vivenciar nada mano porque quem é de vivenciar não fala então você tá ligado mano eu tô sem caô não é o beat não meu parceiro é você que travou não sei que travei tá ligado mano sabe que essa não dá as big está travando muito mesmo assim parceiro só ligado que eu chego nesse bit até porque eu chego nesse bit eu falo da favela assim até porque eu sou parceiro eu faço meu freestyle tá ligado porque eu sou do favela vive blá 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 aline chega e se vinga blá 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 mano vai lá fazer um trabalho língua ei você tá ligado meu mano você não aguentar quando vai de frente se você bater de frente aline quebra os dentes quebra meus dentes tá ligado essa ira tranquilão parceiro cê sabe que agora eu vou para o dentista o beat tá travando mano sabe que eu não tô de ladainha mesmo assim parceiro tranquilão sabe que é só arruma agora é só sua olha se liga moleque esse que o proceder olha que coincidência meu mano o beat tá atrasado igual você se liga moleque eu chego na sinceridade são joão da boa vista aline representando a cidade tá representando muito bem sabe que agora eu não dou falha mas esquece a sua cidade isso aqui é uma batalha é rio contra a esp o beat agora parou não sei o que aconteceu mesmo assim eu vou chegando no freestyle vem comigo mano esse futsalis entendeu ah mano pelo amor de deus agora é o teu fim para 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 eu nunca vou esquecer da onde eu vim então cê tá ligado essa que a situação vim de São João da boa vista a vista é boa te mato meu irmão mano era só para mim que o beat estava travando toda hora mano mano aqui foi tranquilo brother só no finalzinho no finalzinho mesmo que deu uma latenciada para os dois que vocês acabaram entrando fora do beat um pouquinho só mas de resto você tava travando direto mas tá tranquilo tá tranquilo mas você tava encaixando no beat sim cara você não saiu do beat nenhum nenhum verso não sei na rotina não show 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 vamos para a votação familiar solta nós aí não fica discutindo com o namorado na votação hein não eu vou deixar melhor vocêчiba dá para o foot que só estava a rock caol方 que euholdam 타box photons e quando saiu a rock teu caô llama porelfordação ela tinha aberto o apoiado seu o tiras de todos Nono e você trabalha que foi por causa do Superb Republicans é normal tá na torta para whenever essa ferramenta fica vou achar se você faz um com seus900ária agora você faz também montado amanhã porque só eu tenho uma galera você nãogeld Shot the amount ader de com você você lifelong de que volta para ele mas tem que MORA de educação esse cara para alcançar em sync Bota o melhor desafio aí, velho. Você sabe batalhar, ou é o namorado da Lini? Ele sabe, ele batalha comigo, mas ele toma o pau. Olha o desafio aí, olha o desafio aí no final. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco, bebê. Olha lá, família, teremos a votação finalizada em 3, 2, 1. Real Mother é a segunda finalista da noite. Parabéns, dólar. Merecidíssimo, tamo junto. Caraca, mano. De verdade, mano. Olha só, quem diria, hein, galera? Pela primeira vez aqui na BDA Digital, uma garota chega arrepiando e ela está na grande final. Alva, tô batendo no seu HUD. É sério, mano, os bicos veio arrumar problema. Pera, eu vou deixar essa bitch em casa e vou buscar a peça e vamos resolver essa cena.